E Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Nesse vídeo galera, eu quero trazer mais uma série pro canal galera Sim, essa série é Analisando Games galera Eu tô aqui com o jogo Switch E eu tenho um jogo que eu tô quase todo mundo que eu tô jogando E eu tô entrando com um pack de skins Porque eu quero escolher um skin aqui Vamos ver Eu gosto dessa skin aqui galera Temos o play online e o play Vamos jogar logo no online É, tamo vendo aqui, droga Perdi no online Tá vendo? Eu não, ó Online tem isso daqui, mas não se preocupe com muita coisa Vamos entrar no online mais uma vez E ó Não tem isso daqui É, acho que com essa Atualização Agora eu vou ter que controlar aqui Estranho né galera Estranho né galera Estranho né galera Mas parece que aqui tá meio doidado Doidado Ai controlei Tamo pegando aqui galera Um online Pegando aqui as coisas Tamo vendo aqui o carro da X13 Que é meu nome aqui Parece que a gente tá pegando uma guia no online Fala sério Tô esquecendo aqui galera Vídeo de analisando games Todo domingo Sim, todo domingo Temos os vídeos de analisando games Tô pegando um pouco as coisas Sei que tá aqui sem esse negócio né galera Será que eu consigo controlar melhor Vamos ver Galera E se vocês tão vendo que tem um som Aqui atrás É que eu tô na casa do É, de minha avó Que meu pai também tá aqui Aí os dois Aí ele, meu avô Minha avó não sabe Falar barulho na hora do vídeo Então todo mundo fala galera Pegando algumas coisas aqui Eu tô em busca O que? O que? Não foi do banho galera? Aí galera, perdi Eu perdi Mas eu não vou dar a minha dica Mas bora pro play normal galera Sim, o play normal até que é o melhor Que eu vou usar lá com um pouco No play normal Eu tô em 15º lugar Tá ligado Porra É isso galera O jogo é bom Um ruim que eu sou ruim nesse jogo Seu prêmio final foi de 37 Seu Seu melhor cumprimento Era de 132 Então vamos dar uma resgatadinha no carro Vamos nessa Carlinhos Ai galera No meu celular tá tendo alguns bugs Mas normal É ruim que essas bocas É o meu chão Esse foi o vídeo A minha nota é 1.2 E galera mentira A minha não foi 1.2 É a minha nota é 7.5 E se você gostou Não esqueça de deixar o like E fui 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 Obrigado.